Oi, gata! Nesse vídeo eu vou falar sobre o retorno dos cintos correntes, as novas formas de usar e os novos looks com essa peça, né? Então, cola em mim! Nada como um acessório com brilho para mudar completamente a carinha do nosso look, ainda mais se você revirar a sua gaveta e descobrir que provavelmente já tem um desses. A moda sempre está voltando, né? Já sabemos, vai e volta e com os acessórios acontece a mesma coisa, não é diferente. A diferença é que com as peças de roupas, as pequenas, as alterações são mais visíveis. Por isso, se tem coisas que é bom, né? Guardar são os acessórios. Esses, sim, voltam em muitas ocasiões exatamente do mesmo jeitinho. E assim acontece com o cinto, né? De corrente que está, né? Arrematando a cintura das mulheres muito mais para dar um charme do que para segurar alguma coisa. Traz aquele ar rock, né? Forte, deixando o look mais pesado e agora super atual, né? Usado até mesmo com peças mais formais e clássicas. Vestidos longos também, né? Especialmente os dourados, que trazem aquele toque de glamour. Você pode usá-lo de maneira regular na cintura, no quadril, deixando aquela sobra, a cauda, né? Ou todo enrolado, aparecendo somente um pequeno detalhe na frente sobre o casaco. Aí vai o seu gojo. Opte por modelos mais fininhos, né? Que trazem essas correntes para seu look, né? De maneira certeira. Nem para mais, nem para menos. Quem vivenciou a moda dos anos 2000 sabe que um dos acessórios que mais fizeram sucesso na época era o cinto de corrente. Aliada à calça, né? Freule, de cós baixos e peças, traziam aquele toque, né? Burgo, dívida, super interessante aos visuais. Pois bem, a peça está de volta com o aval das grifes, renomeadas, né? Com o Chanel e Versace, que decidiram, né? Resgatar acessórios ícônicos de outras eras, né? E ganhou o street style, né? E já vem sendo apontado como um dos hits do verão no hemisfério norte. Com certeza, essa moda também vai pegar aqui no Brasil, porque, afinal, né? Nós brasileiras adoramos acessórios que valorizam, tragam, né? Uma fashion glam, né? As nossas produções. Então, já vai se preparando, que vem por aí muitas inspirações, né? Bacana de compor, né? Para você arrasar com esse acessório. Se você quiser entrar de cabeça, né? Na vibe do Borô, a ideia é aliar um acessório com peças em tons terrosos, né? Fica um charme. Outra maneira de montar uma composição Borô com esse modelo, né? De cinto, é apostar em peças com uma pegada, né? Artesanal, né? Bolsa e chapéu de palha. Podem ser ótimos complementos. Uma dupla que super funciona, né? É uma união, né? Do cinto de corrente com a calça cargo. Se o acessório for prateado de tons de chumbo, o look ganha uma carga, né? Super rock. Fica muito cool. Nada com seguir a onda, aquilo, né? Para bolar aquele look diferentão. Então, já sabe, né? Inclua o bike short, né? Com o cinto de corrente, sandália de duas filhas. E confira o resultado mega estiloso. E que tal usar sobre uma calça neon, né? Com rasteira e toque, tudo a ver nesse verão. Então, já que é verão, por que não usar por cima da saída de praia? Que tal? Fica demais. Olha só. O vestidinho preto, né? E a jaqueta jeans. Criam um trio perfeito, né? Com acessório que traz aquele toque clan, né? Vintage. Você vê que a bermudinha é um par perfeito, né? Para seu cinto de corrente. Viu? Até o look monocromático. O t-shirt fica descolado. Incrível como o cinto, né? De corrente com o efeito mais perecido. Da harmoniza, né? Com a calça jeans desfiada. Para deixar o look com o vestido pretinho, nada básico. Para colocar o cinto de corrente dourado para o jogo, né? E conferir o efeito passionista dessa combinação. Quem curte uma produção com muitos acessórios, pode investir nesse mix de cintos, né? Fica muito descolado. Outra maneira de jogar na tendência das correntes e apostar em mais de um acessório, né? Com esse elemento. Viu? Com uma bolsa e um cinto criado como um barco interessante. Gente, é isso aí, gente. Espero que tenha gostado do vídeo. Quem gostou do vídeo, dá aquele joinha. Largada, se inscreve, se inscreve. Amor, te amo. Cola em mim. Tchau.